Boa tarde, galera, pessoal que acompanha aqui o canal. Eu tô aqui com a Frida, com o Vindigo e vou também largar a Ravena, né? Então vou soltar os cães no pátio pra vocês verem um pouco dessa brincadeira deles aí, ok? Sempre quando eu vou largar os cães, então primeiro eu faço eles esperarem, assim, sentados, né? Fica! Aí quando dá uma acalmada, assim, na energia, daí eu libero, passa. Tá um dia bonito aqui, tá um sol bonito pra eles correrem, pra eles brincarem no pátio. Senta. Olha a energia deles aí, galera. Isso, pro pátio. Isso aí é a energia do Doberman, pessoal. A gente solta eles todos os dias, né? Isso aí é uma parte da gangue aí, galera. Gangue dos Dobermans. Só as brincadeiras deles. Aqui? Aqui? Olha a velocidade que eles fazem esse trajeto aí. Olha a velocidade que eles fazem esse trajeto aí. Aqui? Aí galera, o espaço que eles têm aí para correr A energia que eles têm O Doberman é um cachorro assim Um cachorro sempre com muita energia Um cachorro que gosta de correr, gosta de brincar Gosta de estar perto da gente Os três são cães de linhagem 100% europeia A Frida já se deitou aqui, já cansou E o Vindigo não deixa ninguém quieto Agora ele se deitou aí também Olha que bonito eles assim cansados Hoje deu um dia bonito aqui no sul Teve vários dias aí que foi bem frio Geada, neve, né E aí hoje está uma tarde muito gostosa aí para os cães Assim são as brincadeiras deles E aí 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 E vocês aí E aí E aí E aí Se vocês curtem ver esses vídeos aí Os cães mais descontraídos Deixem os cães mais descontraídos Deixa nos comentários aí Se você também tem um doberman E passeou com ele hoje Se deu para aproveitar esse dia bonito aí na sua região também Como é que está o clima por aí E 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 aí Então era isso galera Hoje era mais para mostrar mesmo Os cães aqui né Nessa hora de lazer deles Espero que vocês tenham curtido Quem gostou deixa seu like aí Uma boa semana para todos E sigam acompanhando nosso trabalho aí com os cães Um abraço aí E um bom final de semana E aí E aí E aí E aí